Hey Angels, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou reagir ao tão aguardado comeback do Treasure Faz um ano que Treasure não faz comeback, faz um ano que Treasure sumiu Um ano que a OID esqueceu o Treasure no porão E agora eles finalmente voltaram com o mini álbum Eu tô muito ansioso porque eu quero muito saber se vai ser ir ou se não vai Eu ainda não vi nada, eu não vi nem teaser Só pra vocês terem noção, pra ser full reaction Então chegue de enrolação e bora logo pro vídeo É um, é dois, é três e play Foi Eita Meio sombrio pro Treasure Wow Ah sim Se não for um batidão da OID eu nem quero, viu Eu já passei tanta raiva com o ID esse ano Tem que ser um batidão Já gostei, já é hino Boots Boots Loirinho com péssing Wow Eu achei isso bem icon Não vou mentir não Mano, a música é boa É aquela coisa, a OID não faz música ruim Eu sou tão poser com o Treasure que eu não conheço nem meu bias Nossa, esse pré-refrão é tudo Esse pré-refrão é tudo Wow Eu amei esse estilo Street com o Treasure Mas eu confesso que o meu estilo preferido é o estilo mais alegre e fofinho de My Treasure Wow, tinha que ter batidão gente, falei Fórmula OID completa Rap, vocalzinho Mas o final tem que ter um batidão Meu Deus Nossa, que pariu Treasure arrasou Lançou mais um hino Eu confesso que é a mesma fórmula da OID É, mas é diferente Entendeu? É a mesma fórmula Só que eles usaram a fórmula de um jeito diferente Tem um batidão Tem um rap forte ali Tem vocais maravilhosos Enfim, perfeito Amei, amei, amei A coreografia me parece muito boa E eu mal posso esperar pra ver as performances ao vivo do Treasure Ai gente, tava morrendo de saudade do Treasure Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like pro YouTube Recomendar esse vídeo pra mais pessoas Se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Não se esqueça também de me seguir aqui no meu Instagram Que é onde a gente tem um contato mais próximo E é isso aí Tchau Tchau Tchau